Eu, 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 quer dizer, nomeadamente a migaida, isto para mim está a ser uma grande surpresa, não é? Fechou-te. Sim. Está a ser uma surpresa porque as pessoas não te dizem as coisas. É a primeira vez que dizem isto. É o primeiro embate que tens. Não, quer dizer, nomeadamente, tipo assim, ao nível, as pessoas já me chamaram uma quantidade de coisas. Digamos que eu tenho uma lista ou um rolo de nomes que me chamaram, mas, nomeadamente, chato, é que acho que não, não é? Mas eu imagino, imagino. Não, mas é que não imaginas mesmo, porque há uns quantos que são muito mais violentos. E que, devido à educação, eu agora, neste momento, não vou poder preferir, nomeadamente, ao nível, a atuação. Não, claro. Claro, Peixoto. Mas tu estás-te a ouvir. Tu estás a perceber as quantidades de palavras que tu dizes. Isso agora, ao nível, ao nível de, ao nível, ao nível, ao nível, ao nível. Peixoto. Caríssima. Tu sabes falar de outra maneira. Eu, claro que sei, ó migaida, mas eu, quando digo ao nível, é sempre na base de, na base de... Ó filho, então, para, para. Ao nível de, na base de, por quê? Na base de, ao nível de, ao nível de, na base de... Na base de, Peixoto. Tu és muito limitado no discurso. Eu não estou a aguentar. Eu percebo, mas, ó migaida, eu... Outra coisa, olha, amiga, amiga, amigo, amigo, amiga, amigo. Ó Peixoto. Ó, ó... Eu só chamo amigo, amigo, realmente, às pessoas que são minhas amigas, não é? Porque tenho consideração e tenho intimidade com as pessoas, por isso elas são minhas amigas. E eu digo, ó amiga... Eu já percebi. Mas é que não pode ser. És chato. Sabes, Peixoto, ficamos com uma cabeça deste tamanho, não estou a aguentar. E sabes porquê? Não, e efetivamente, nomeadamente ao nível, não. Peixoto, porque tu pareces um disco arriscado, filho? Tu pareces aquelas pessoas que já não estão boas da cabeça. Desculpa, desculpa, mas é de coração que diga isto. Pareces aquelas pessoas que bebem e que só dizem, só dizem, repete e repete. Não estou a aguentar, Peixoto. Tões de um dia de trabalho. Eu, quer dizer, nomeadamente, tipo, assim ao nível, eu agradeço, não é? Ai, eu agradeço tu informares-me sobre isso. Peixoto. Sim? Tu és muito chato. Mas é que isto tem repercussões, filho? É isso que eu estou a tentar dizer? É que assim ninguém te pega. Tu não tens amigos, tu não tens uma família, tu não tens nada. Andas aí a churamingar pelos cantos. E eu quero que tu melhores, percebes? Ninguém te pega! Mas eu não tenho... Eu vou te pega. Eu vou te pega.